Muito bem-vindos, vou mostrar como se instala o Odoo no servidor Ubuntu e desta vez em português. Tenho feito muitos vídeos para o Odoplas, são todos em inglês, decidi desta vez dar um empurrãozinho para que apareçam mais programadores de Odoo em Portugal. Ora, vamos começar por utilizar um servidor Odoo que eu tenho instalado numa máquina virtual dentro do meu computador, o meu laptop tem um Linux Mint instalado, na realidade é um Ubuntu, o Mint em si é só uma interface gráfica. Vamos ligar então o servidor que eu aqui tenho, que está neste IP, através da SSH, portanto já tenho um servidor, um utilizador criado em SSH, portanto é uma questão de segurança, obviamente que este é um servidor interno, não tem necessidade disso, podia utilizar o root, mas é uma questão de hábito. Eu também costumo mudar o porto, passa de 22 a outro porto qualquer, que é para ser mais difícil de ser encontrado por programas maliciosos. Portanto, vamos começar, temos aqui o utilizador DD, que está nesta localização, o Home, e, portanto, a primeira coisa é achar um guião. Portanto, há vários guiões, vocês podem encontrar na internet, no entanto, basta escreverem Ubuntu, Linux, Odoo, install, e vai-vos aparecer qualquer coisa. Entretanto, eu tenho um fecheio, aqui num GIST, que eu uso, por referência, é uma espécie de guião. Portanto, vamos pôr o aqui deste lado. Agora, a primeira coisa a fazer é, sudo apt-update, é atualizar os repositórios. Depois, atualizar a distribuição. Portanto, neste momento, é uma oportunidade única de poder fazer, sem ter risco nenhum. Ok. Falta aqui... Portanto, faltava aqui uma linha, que vai criar um utilizador para o Odoo, dentro da máquina. Também convém utilizar um utilizador separado, por uma questão de separação de águas, não é? Portanto, é de user system, quer dizer que é um utilizador de sistema, utilizar esta path para a Home do utilizador, e este vai ser o nome, Odoo, ok? Criamos o utilizador, a criação de directory, sendo um utilizador de sistema, não tem shell, portanto, temos que fazer sudo, é su, para impressionificar, impressionificar o, 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 este, user, temos que fazer assim, especificar o show, baixo, que é show. Agora, aliás, os passeios mais para cima, se eu fizer PwD, vamos ver, não, lá. Ok, PwD, certo, estamos em OPT, para Odoo, correto, pronto. Agora, passo seguinte, instala a post-decreir, post-decreir server, ok, vou dizer que sim a tudo. Por vezes, ele instala-se, mas não cria o cluster, vamos ver o que é que acontece. Depende da versão. Ele no final vai nos dar uma mensagem, dizer que precisamos de criar o cluster ou não. E, neste caso, vai ser a versão 9.5, exato, portanto, é a versão 9.5 que está a ser criada. Ah, já está, já está a criar o cluster 9.5 barra main, portanto, já não é necessário criar, isto seria na versão 9.3, não sei porquê, ele não o criava. Portanto, podemos passar esta fase, se fizermos isto, vamos parar aqui. Ok, aqui já é um utilizador normal, temos shell, não precisamos especificar. Se eu fizer pskl, ok, estas são as bases de dados, tudo normal, isto é o default. Vamos sair, ctrl-l, para sair da sessão do utilizador, ctrl-d, para sair da sessão em que estávamos, e ctrl-l, limpa, que limpa, portanto, a janela. Mas temos que entrar no post-degrés e vamos criar um utilizador para o aluno. Ora, vamos salvar isto. Copy, paste, ok. CreateUser, pode, tem permissão para criar bases de dados, vai utilizar o post-degrés, este utilizador, post-degrés, para criar este utilizador, não é? Não permite criar roles, no superuser, não é superuser, portanto, o superuser tem acesso a tudo, e pede a password, e o nome é odon. Utilizamos uma password qualquer. Ok, agora podemos fazer exit, ctrl-d, ou exit, tanto dá. Vamos instalar estas livrarias todas. Ok. Ele vai instalar isto tudo. Trabalhamos num ambiente de desenvolvimento em que precisamos de utilizar outros projetos, Python, e não nos convém estar a misturar as livrarias, podemos usar o PIP, o Virtual Environment com o PIP. Virtual Environment, o que permite é utilizar uma versão própria do Python, em que as livrarias estão todas numa pasta especial, que é o Environment. Portanto, dessa forma, não temos problemas de estar a utilizar versões diferentes, por vezes são necessárias, portanto, criar para outros programas que a gente possa necessitar de criar, ter versões diferentes de livrarias, das mesmas livrarias, e não temos estes problemas de haver ali alguma colisão. Deixar demorar algum tempo. Eu vou pausar. Eu não vou explicar como utilizar o Virtual Environment aqui, se bem que eu o uso no meu laptop, mas para iniciar, eu penso que não é necessário, e iria só criar mais confusão. O passo seguinte é instalar o WKHTML do PDF. Podemos usar o APT, nesta versão acho que já não haverá esse perigo, no entanto, se quisermos usar diretamente, na versão 14, eu estou a usar a versão 16.04 do Ubuntu, se tivéssemos a usar uma versão anterior, o software que está na Store do Ubuntu não é suficiente, portanto, temos que usar uma versão posterior. O melhor é, diretamente, fazer o WKHTML do PDF. Procurar. Aqui está. Vamos aos downloads. Ok. A versão da máquina virtual que eu tenho é 64 bits, temos o versão 1203, stable. Este é o stable, é o que nos interessa. Ok. Vamos fazer assim, ou, simplesmente, cancelamos, se tivéssemos dentro de um serviço, fazemos copy link address, voltamos aqui à linha de comandos, e usamos a bugato. A bugato, e shift insert. Eu vou fazer download da livraria. e, de seguida, só temos que a instalar. Portanto, ela está, neste momento, aqui. Fazemos, sudo, dpkg, menos i, e agora o nome, WKH, Isto não é, não é deb, tem que se comprimir primeiro. E agora o nome, Agora aqui temos o CDWK, temos aqui um folder, talvez slip, precisamos de um fecheiro de deb que está aqui, auguras, ok, não era este fecheiro que eu queria, queremos um fecheiro de deb, eu tenho aqui no meu roteiro, tenho o ataque para um fecheiro de deb, vamos tentar fazer isso para a CD, wget, shift insert, será melhor. Claro que aquilo também se poderia instalar, portanto o binário está ali completo, é uma questão de copiar para o calco reto. Ora, podemos apagar isto, rmwk, enfim, continuamos. Ora, de seguida, pois isto, eu apaguei-o, mas antes de apagar tinha que instalar. Agora sim, sudo dpkg-i, ok, ele está a instalar corretamente. Se eu escrever wkhtml2pdf-version, ok, temos a versão, aí está, portanto ele está a funcionar. Podemos passar à frente, isto não seria nada necessário, isto era na versão 14.4 do Ubuntu, que era de se instalar esta dependência, depois fazer este comando para ir buscar as dependências que faltam neste pacote, e então sim instalar o deb. Em último caso, este truque é quando nós já instalámos a versão que está, digamos, na app store do Ubuntu, então teríamos que fazer isto, que era para apontar para a versão correta do executável. Portanto, isto já não é necessário. Vamos instalar o git. Already the newest, portanto já lá estava. Portanto, podemos mudar agora para o utilizador Ubuntu. pwd, ls, e agora vamos fazer clone do repositório. Isto estava para a versão 10, para a versão 9, desculpem. Portanto, vamos desta vez colunar a versão 10. Eu vou-vos explicar o comando. Este comando vai puxar só o branch da versão 10. A gente muda aqui. Portanto, diz ali single branch. A profundidade 1, quer dizer, vai trazer menos informação, porque não nos interessa estar a trazer os branches todos. A gente só está interessado na versão 10 neste momento, não é? Portanto, vamos clunar. Isto assim torna-se mais rápido, senão demorava algum tempo, digamos. Aqui está. Eu vou pausar, de qualquer forma, mesmo assim. Isto é capaz de demorar algum tempo. Pronto, está concluído. 100%. Agora temos uma pasta v10. V10, aqui. E agora temos aqui o comando que serve para executar o Odoo, que é este. Pronto, se fizer o Odoo bin help, tem a lista de comandos que o executável aceita. Portanto, todos os comandos que o executável aceita. Com a descrição, com respeito a descrição. O fecheiro de configuração, menos C. O S serve para gravar uma configuração. Pronto. E, portanto, há aqui uma quantidade grande deles. Outra coisa que tem dentro desta diretoria, é o fecheiro dos requirements. Ora, ele está ali. Se eu fizer cat or requirements. Vão ver, isto são todas as dependências que o Odoo 10 tem. Portanto, fazendo pip intestal, menos R. E apontando para este fecheiro. Isto tudo vai ser instalado com as correções corretas conforme aqui está. Poderá faltar uma ou outra coisa. Às vezes pode não estar muito atualizado. Mas podemos prosseguir. Portanto, neste momento temos um servidor que poderemos executar contra a base de dados que instalámos. Eu para mostrar isso. Portanto, vamos continuar aqui com o roteiro. Isto é para instalar um servidor em produção. Podemos tirar um fecheiro conf que está nesta localização. Debian OpenRP Server Conf. Vamos ver se ainda lá está. Aliás, Debian. Tem ali um Odoo Conf. É capaz de ser isso. CAD, Debian. Odoo Conf. Portanto, tem uma configuração muito básica. Isto não é praticamente nada, não é? Vamos seguir deste utilizador. Podemos fazer o Nano. Vamos usar o Nano que é mais simples para quem começa. Vamos copiar o que é que está dentro. Copy. E, se calhar, sudo nano barra c barra odoo server.conf. Não, fiz bem. Ok. E agora Shift Insert. Portanto, isto seria a configuração básica. Isto convém por defeito usar sempre um valor diferente do usual. Porque isto permite ter acesso à consola de administração. E qualquer pessoa mal intencionada pode criar problemas graves. O dbhost, ou seja, se não fizermos nada, por defeito é o localhost. O port, se não fizermos nada, por defeito é 8069. O utilizador, por defeito, é o Odoo, que é o que a gente tem neste momento. A password da base de dados. Por defeito ele não usa nenhum. Este e-downs path é para a versão que é instalada através do deviant Packaging. Portanto, não nos interessa. Vamos tirar aqui. Vamos gravar. Convém dar as autorizações necessárias para que tanto o utilizador do Odoo tenha acesso como root. Só de leitura. Ok. E agora? Deve-se adicionar mais algumas coisas, como o fecheiro de log. Voltamos atrás. Ok. Aqui. É o fecheiro de log que vai apontar para var, barra, log, barra, Odoo, barra, etc. E depois vai criar um fecheiro para cada dia. Com a rotação de logs, ou seja, todos os dias cria um fecheiro, que é isso que a gente quer, se não fica um fecheiro muito grande. E apaga-os quando é necessário. E o proxy mode, nós vamos publicar o nosso servidor através do Nginx. E se o fizermos, teremos que usar o proxy mode para passar alguns headers que são importantes para o servidor funcionar. Portanto, a intenção é fazer a instalação de um servidor em produção. Portanto, vamos share. Vamos gravar. Ok. Agora. Vamos tentar correr o nosso servidor. Vamos logar com o Odoo. Aqui, o comando será diferente, porque nesta versão, isto alterou-se. Agora é o Odoo-bin, de antes era o Odoo-server. Portanto, se eu fizer, parra v10, parra o Odoo-bin, e carregar enter, ele corre. Agora, nós estamos com o IP, agora eu vou parar de sair, da máquina. Este é o nosso IP. Vamos ver se temos ali qualquer coisa no 8069. Vamos outra vez. Corvemos outra vez o servidor. Vamos ver qual é o resultado aqui. Portanto, Shift, Insert. 8069. Ele vai aparecendo aqui. Se aparecer alguma coisa, o nosso servidor correr. Podemos criar uma base de dados. E podemos fazer outras coisas com o Database Manager. Portanto, o primeiro passo está feito. O servidor publica. Agora vamos parar. Portanto, se eu agora disser, menos D. Vamos criar uma base de dados. V10, teste. E vamos instalar o módulo CRM. Vamos fazer assim. Portanto, ele irá inicializar a base de dados. Já o fez. Já aparece aqui o V10, teste. A carregar um módulo. A criar as tabelas da base de dados. E a carregar os fecheiros. Estão dentro desse módulo. Portanto, são estes. Ele vai nomeando o 1. Vamos ter uma base de dados instalada. Só que o CRM tem vários módulos. No próximo vídeo, eu vou explicar como é que se cria um módulo. Do nada. Ok. Mas para já é só explicar como é que se instala. Tudo bem. Ele agora... Sai daqui. Ah, ainda não acabou. Está a atualizar. Portanto, o servidor, quando a gente não o especifica, ele cria a base de dados com dados de demo. Então, se tivermos a instalar essa base de dados em produção, claro que vamos ter que usar o comando a dizer para não instalar os dados de demo. Então, ele dá aqui como um erro, porque o servidor SMTP não está a funcionar, não está configurado, obviamente não está a funcionar, mas eu já chegou ao final. Portanto, vou fazer o CTRL-C. Ok. E agora, posso fazer "-d", dbfilter, e vou usar uma expressão rolar, v10, descort test, para ele só publicar esta base de dados. Portanto, vamos outra vez. Agora... 192.168. Vê se ele não aparece aqui. . . Db. 122.69. Ok. . 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 Aqui está, portanto, tudo feito é admin, admin, username e password, e entramos, isto é a versão comunitária do Waddle. Aqui está, portanto, temos o CRM instalado, e podemos instalar outros módulos aqui no web, só. É tudo por agora, no próximo vídeo mostrei mais. Obrigado.